Saudações pessoal que quer mais de um tostão no bolso, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no nosso canal E é isso mesmo que vocês viram na thumbnail, meus consagrados Sim pessoal, é isso mesmo, já tem há um bom tempo um Pokémon Shiny entre nós ali no jogo Pokémon Unite Eu já tinha reparado, mas eu simplesmente nem pensei na hipótese que ele era Shiny Mas sim, ele está ali, nossa cara, esse tempo todo, eu acho que ninguém percebeu E hoje, hoje, vocês vão descobrir qual Pokémon que eu estou falando pessoal E se ele realmente é Shiny, vocês vão ver nesse vídeo Não me diga Então meus amigos, é claro, antes que eu mostre para vocês, não se esqueçam de deixar aquele like maroto De se inscrever no nosso canal, de ativar o sininho para receber notificações de vídeos e lives Pessoal, isso vai ajudar bastante mais gente, pessoal Sim, estou fazendo live praticamente toda noite, então por favor gente, aparece, aparece lá Bora bater um papo, bora bater um X1 pessoal Peitar todo mundo, partiu, bora, bora, bora Então meus amigos, qual é o Pokémon que eu estou falando? O cara é um Pokémon que ele, literalmente, literalmente, ele não é jogável Ah, então é um Pokémon que está ali, né, nas fases, assim, nos estádios Também não, não é nada disso, pessoal Por incrível que pareça, é um Pokémon que é um emblema Sim, é um Pokémon que está nos emblemas, tá E esse Pokémon é da segunda geração, pessoal O Pokémon no qual eu estou me referindo é o Uhu Uhu Sim, pessoal, o Uhu A primeira forma do Noctaw, né Antes de evoluir para Noctaw, tem o Uhu E ele é Shine Sim, mas, tostão, como assim é Shine? Ele está ali, coisa e tal, pá Eu vou mostrar para vocês agora A diferença do Shine para a diferença do normal, né Então vocês devem estar vendo aí agora que o normal, ele tem uma coloração um pouquinho mais amarronzada, né Ele é marrom praticamente, vamos dizer assim Enquanto a sua versão Shine é dourada, né Então, vamos dar uma olhadinha no emblema do Uhu Aí, meus amigos, olha agora a diferença A coloração do Uhu na medalha, né Quer dizer, no emblema, né E para a diferença da sua versão normal Vocês vão ver que a coloração é diferente Ele está dourado, ele está um pouquinho mais amarelado Então, o tom dele é de Shine Então, sim, pessoal O que a gente tanto pediu Já estava no jogo há muito tempo e ninguém percebeu Que, no caso, é o Pokémon Shine Tudo bem, querendo que não é da forma que a gente queria Mas, ele já está lá Agora, a pergunta é Será que ele entra no jogo? Será? Para jogar, quer dizer, é Vocês entenderam? É muito engraçado pensar, né Na forma Shine, né Do Pokémon É assim, eu já especulei várias vezes Aqui no canal, nas lives E com os meus amigos também Formas em que a Pokémon Company poderia trazer o Shine Eu acho isso muito bacana Mas, né Colocar em prática Vai ser um pouco de difícil, né A gente já falou que Provavelmente poderia ser uma porcentagem Igual no jogo Você escolhe um Pokémon normal Para quando aparece ali, ó Preparado já Aí você vê que é o seu Pokémon Com uma coloração muito diferente Poderia ser dessa forma Ou pode ser adquirindo Através de um passe Ou comprando através das gemas Enfim, quem sabe Né, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não esqueça de curtir, comentar, compartilhar Que isso ajuda bastante a gente, pessoal É isso mesmo Então, até a próxima